Educação parou! Olha lá! Como é que a gente está aqui? Não é nem funcionária! O mestre estuda no colégio do município! Olha lá! Aqui, ó! Segura a minha faixa, gente! Que isso é uma vergonha, da sua aberta! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha, cara! Que vergonha! Que vergonha!